Música Celebrou-se mais uma festa em honra do Santo Padroeiro de Pitões da Jônias. Um santo comeado em pleno parque da Peneira-Jerês que todos os anos, em motivo de adoração com uma rumaria e respectiva festa, e este ano não foi exceção. Foi bem cedo que os caminheiros começaram a subida até à Íngreme Capelinha, bem no alto da serra, um caminho muito difícil, mas que nem por isso demoveu os mais curiosos que no final, garantem mesmo que o esforço é compensador. Uma visita, já venho a segunda vez que cá venho, e gosto disto. E o percurso? É agradável, mais fácil da parte lá da parte de cá. Mas vem aqui pela parte desportiva ou religiosa? Para as duas, mais e mais para a religiosa. Então promessa cumprida? Sim, sim. Vale a pena este esforço todo? Não consigo ser um grande esforço, a certeza é que na vida temos esforços maiores e menos compensadores. Então valeu a pena vir até cá a cima? Vale sempre a pena, vale sempre a pena. Venho de Lisboa, mas tenho aqui família. E que o traz a São João da Fraga? São João da Fraga é a primeira vez que venho, disseram-me que era uma festa bonita, e pronto, tive que ver. Para mim é o percurso e depois é a cerimónia, e depois é o convívio na parte lá de baixo. No próximo ano? Volta? Se tiver tempo. É mais difícil, porque isto tem que se compartilhar com a vida profissional. Viemos cá visitá-lo. Mas porquê? É uma vez por fé e é uma vez por ano. Então e esta caminhada? A caminhada foi boa. E o senhor adiante? Sou de Travassos do Rio. Há quanto tempo é que vem ao São João da Fraga? Vim ano passado e este ano. O que é que o faz voltar? Tenho as raparigas que gostam de vir. E acompanho? E acompanho, claro. Nós vimos do Conselho de Barcelos, mais concretamente de Silveiros. Gostámos disto, achámos um local aprazível. E fez o percurso até lá acima à igreja ou não? Sim, eu fui ao Santinho, ao São João da Fraga. Fomos lá acima à capelinha. Ouvimos a missa? Ouvimos a missa e... Está satisfeito? Sim, contentíssimo. Contentíssimo. Como já vem sendo hábito, a missa em homenagem ao Santo Padroeiro decorre na pequena capelinha no Alto da Serra, um espaço que se começa a tornar pequeno para o número de pessoas que por ali passam todos os anos. Nosso altar, nós trazemos, Senhor, todos os frutos do nosso valor. Vimos trazer, vimos cantar os nossos dons ao vosso altar. Vimos trazer, vimos cantar os nossos dons ao vosso altar. O Senhor esteja convosco. Está vindo a nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. A nossa vida e a nossa salvação. No final da missa, houve foguetes que entoam um lado alto anunciando a festa do Santo Padroeiro, enquanto uma pequena procissão dá a volta à pequena capela em preparação para a descida, até o lugar onde todos puderam ter o descanso merecido. Depois da descida, os peregrinos foram brindados com muita música e muita diversão, onde não faltaram também os típicos petiscos no lanche comunitário. Continuamos a manter a tradição. Acho que está uma festa espetacular. Graças ao trabalho que tem sido feito à população de pitões e às pessoas que nos visitam, que são eles que nos ajudam a fazer esta festa, que vocês assistem, que realmente são as pessoas que se sentem bem que esta festa São João da Fraga é um cartão postal de pitões das Júnias. Estamos todos muito orgulhosos, pitonenses, pelo trabalho que temos feito e pela colaboração destas pessoas todas que nos têm ajudado para isso. Sem eles nós não conseguiríamos fazer esta festa tradicional que já tem muitos anos, que estamos a fazer e que toda a gente gosta e sentimos-nos felizes por isso. Então vem de onde? Do Porto. O que é que fazes aqui? Aqui passeio e conheço as pessoas e o lugar. E é a primeira vez que vem? A pitões não, costumo vir três, quatro vezes por ano. À festa é a primeira vez e penso que virei mais vezes. O que é que o levou a ser 2013 o ano de estreia aqui no São João da Fraga? Pura coincidência, tinha-me dito, estive aqui há um mês, tinha-me dito para venha cá na festa e eu vim e ainda bem porque é uma experiência a repetir. Qual foi a parte que mais gostou? De tudo, de uma forma geral, aqueles vestidos do regime comunitário, da comunhão entre as pessoas, também a parte religiosa em que as pessoas são tocadas e todo o ambiente vestido, de um modo geral, em que é a aldeia comunga. Eu venho da capital de Trás-Montes e Alto de Tâmaga, que é uma pequena aldeia em Chaves, perto de Chaves, 5 quilómetros, que se chama Bustelo. Chamamos-lhe a capital. E vim aqui a convite de um amigo para fazer aqui um convívio e visitar São João da Fraga, só que não consegui chegar lá acima. É muito a pique. Ficam então aqui pela parte dos Comos e Bebes? E da festa? Não, não fiquei só aqui ainda, cheguei quase a meio, foi quase a meio. Mais de meio. Mais de meio. Depois, só que não consegui, voltei. E aqui sim, agora é Comos e Bebes. Sendo ano de estreia, o que é que está a achar de tudo? É um lugar agradável, soalheiro, o convívio é agradável, as pessoas são simpáticas, está tudo muito bom. Um dia que eu desfruto como não há outro qualquer. Gosto de vir em companhia com os amigos e acho que é um percurso espetacular, além, anti-religioso ou religioso, como as pessoas quiserem, acho que é desfrutar de umas vistas espetaculares. Devia ser mais divulgado até a nível nacional, para ver a beleza que isto aqui tem. Venho, já venho há cinco anos seguidos, sempre. Venho de Vila do Conde e venho conhecer a festa de São João da Fraga, que não conhecia e estou a adorar. Para mim, que já sou caminheiro, não foi difícil. Foi interessante fazer o trabalho de observar como as pessoas caminham, o que levam, o que transportam, chegar lá acima, perceber o cansaço delas, o fascínio pelo lugar onde estão, como se deixam de transportar para um lugar que também é espiritual, o lugar da capela. E depois toda a paisagem que nos envolve, que é no topo de um monte, algo que é único, que eu nunca tinha visto. É possível que traga outras pessoas comigo, porque o que eu pude presenciar hoje anima-me muito a trazer amigos, até familiares, que não puderam estar comigo hoje. E que, portanto, o que eu levo daqui na minha câmara hoje, para mostrar, acho que releva bastante. E isso é, para mim, fascinante, porque me sinto bem, acho que estamos a celebrar a vida, estamos a celebrar Portugal, a cultura portuguesa, está muito viva nestas pessoas, que são pessoas muito boas. E, portanto, o que eu quero é dizer, as pessoas vão assistir uma coisa espetacular e única. A festa está muito boa, bonita. Como é a história do São João da Fralha? Ah, eu não sei. Porquê que vai aí à capela? Eu não fui. Não, se for nas mulheres, se for nas mulheres, só vim. E esta festa tem de especial? Sei lá, o convívio das pessoas. Uma rumaria que em tempos era celebrada no dia 25. E, embora digam que é o São João Evangelista, mas para mim é o Batista. Mas as pessoas têm, pronto, como quiser arranjar outro santo, e falam de uma lenda que em tempos havia, de um milagre. Dizem que uma senhora daqui de Pitões, que chegou com muita sede, que chegou lá e dizem, olha, o São João, dá-me de beber, senão morra aqui de sede. E o Brasileiro Arrocha, ela bebeu e os outros não me veram. Agora, isto tem a ver, não sei, é muito antigo. Sei que havia uma rumaria muito bonita, que era, no dia 24, celebrar na aldeia, à tarde ia buscar o santo, e no dia 25 ia lá-se-me à serra, celebrar. É a única coisa que eu sei, não há assim nada escrito, nem... O Padre também faz o sacrifício, de subir até à capelinha. Com todo gosto. Com todo gosto. Além de baixar os quilinhos, é também a fé do povo. Ah, isto aqui representa muita coisa. Há muitos anos que é feito isto aqui. Então, isto aqui para nós é uma coisa de eternidade. Isto não pode acabar nunca, e vamos tentar fazer sempre da melhor maneira possível. E o santo, faz milagres ou não? Olha, não sei. Não sei se ele faz milagres. Eu nunca lhe pedi nada, mas... É assim. Pode ser que faça. É um dia que riu-no muita gente aqui. Muita gente. Muita gente. Olha que se vê aqui, gente é de todo lado. Tem gente da França, do Brasil, de Lisboa, do Porto, de Braga principalmente. E aqui de Pitões, claro. Não podia faltar. Esta festa é a primeira vez. Mas conheço bem esta parte, esta zona toda. Mas a festa é a primeira vez. A festa do São João, não é? São João da França. O piquenique é novidade. Porque já passei por aqui várias vezes sem gente, só com o meu grupo. Agora, o piquenique é excelente. Acho que é um dia de convívio comunitário, não é? Muito bom. Quer dizer, é uma maneira de viver e da comunidade, penso que essencialmente de Pitões, não é? Mais as suas relações com as pessoas de fora, com as pessoas que vêm. Acho que é uma coisa que é muito rica e a prova é este ambiente. António Ferreirinha acrescenta que esta festa é uma festa única que cada vez mais chama pessoas para o Conselho de Montalegre. É verdade. Cada ano temos gente nova. Uns amigos trazem outros e pela divulgação que temos feito, temos sempre cada vez mais gente e cada vez uma festa mais bonita, mais tradicional, com esta gente toda que nos visita, que é a razão do sucesso desta festa. Sempre positivo. Isto aqui não tem nada de negativo. É uma festa que as pessoas se sentem bem. Tem pessoas que vêm de propósito do Brasil mais cedo e da França para virem passar aqui este dia connosco. E é uma festa linda e interessante no Conselho de Montalegre. Para todos, as pessoas que nos visitaram e que nos ajudaram, um grande abraço da Comissão de Festas e da Juventude e dos Amigos de Pitões. No final, a satisfação era geral entre habitantes e forasteiros. Um dia muito bem passado que começou com a peregrinação até à capelinha situada no cimo da aldeia e apesar da subida íngreme, muitos foram os que não perderam a oportunidade de participar na missa em honra do Santo Padroeiro. Mais tarde, todos puderam descansar com muita alegria, boa disposição, comes e bebes sempre ao som das concertinas. E se ainda não conhece esta festa, deixamos de aqui o convite. Aplausos Aplausos Aplausos